E aí pessoal, enquanto a gente descansa a gente carrega pedra. Vai fazer o que hoje? Hoje a gente vai pintar o espaço. A parede da minha mãe. A gente vai pintar o salão da Verônica pra lá. Ela vem de outra cor. E de três em três meses ela quer pintar isso aqui. Olha lá se a gente for menos. Não é nada. Já tem sete meses que pintou. Tá todo sujo. E aí pessoal. Nós estamos desmontando aqui o expositor de esmalte dela. Tirar agora isso aqui. Como é que chama isso aqui mesmo? Um cubo? Como é que chama isso aqui? É nicho. Um lixo. Agora eu vou tirar os espelhos. Os pregos. Aí. Quando. Pode tirar com a faca? O que? Esses negócios aqui. Tiro um lugarzinho de cachorrinho. Não se pode. Pode R upê. Ele tá aqui pessoal. Dando uma terceira mão. Porque a tinta que eu comprei foi bem baratinha. E ele tá aqui. TÁ secando ainda. tá frio, tá chovendo tá chovendo e demora de secar mas tá ficando a cor que eu quero né? se inscreve no canal deixa seu like aí dá uma sugestão aqui pro salão da verão ela tá aceitando a sugestão depois eu mostro como fica depois de arrumadinho, né? falta colocar uma folhagem que eu comprei aqui no fundo espadro da parede aí depois a gente vai fazer um teto vai terminar ali, porque o gesseiro enrola bem, o piso é enrolado todo gesseiro enrolado, né? e tá aqui ele tá retado comigo porque eu não quis pagar caro na tinta e a tinta veio aguada e ele tá cafangando aqui o tempo todo que a tinta tá rala tá aguada e ele tá todo pintado já olha como tá tá com sarampo tá repreendido ah, mas todo dia eu pinto essas paredes ficar comprando tinta cara pra pintar o chão tá todo sujo botei o ventilador ali pra ver se seco mais rápido né? é é né? é dizendo que é pois é depois eu mostro como fica depois de arrumadinho não fica feio não e aí nós queremos comprar alguma coisa pra vender aqui o que é que nós podemos estar vendendo é o que é que eu posso estar vendendo pra fazer companhia aqui no salão dela ela faz unha e faz outra coisa e a tinta tá acabando pareceu no do Anomi é essa foi a mesma que eu queria vai retocar aqui de novo? pronto você aqui é estranho esse negócio aqui tá mesmo ah, e a pasta e não não fica passando muito tempo não derrubou alguma coisa aqui? não só lembre não o produto de beleza não 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 passei nada olha o tanto que ensinante aqui da escada os quadros gente, isso aqui não é não é madeira não é papel, ó imprimi as imagens fez a moldura com papel aí fica bonitinho e aí se vocês virem passear em São Paulo o bagunça tá feio aqui, viu? se vocês virem passear em São Paulo eu não preciso ir fazer unha aqui e ela tem um pânico desse camarada e ela tá lá ela tá pra abrir o canal no YouTube, mas ah, eu tenho preguiça mas é que é o Instagram dela, né? como é que é? tenho paciência de ficar gravando o vídeo, não não, é que é o Instagram, como é que é? Verônica Calado, New Design mas qualquer Verônica Calado lá vai aparecer é uma que tá com uma blusa rosa-pinta de Calado não tem nada, é aquela conversa só o nome, né? é quem tiver alguém conhecido com o sobrenome de Calado deixa nos comentários se for do Pernambuco é meu parente ou da Paraíba ou da Bahia lá em cima eu já fiz é aqui, ó ah onde eu queimei com giz na verdade aqui era a garagem né? ó, aqui é encanamento da casa da minha cunhada ali é uma tomada 220 aí a gente tá imaginando fazer forro aqui porque aqui vem aqui, ó dá um vazamento de água da porta da minha cunhada lá em cima na sacada aí fica molhando a gente tem medo de fazer um forro e depois quando ela lava quando ela lava a porta ou a lavanderia dela aí molha aí a gente fica imaginando esse portão aqui não era pra ser ele, né? mas tá aí aqui é complicado pra fazer portão porque a gente não tem calçada e aqui é a avenida se a gente colocar pra ir pra rua corre o risco dos ônibus levar né? é e se inscreve no canal e deixa o like e deixa o seu comentário de que lugar você tá assistindo esse vídeo eu quero só ver depois pra arrumar essa bagunça é isso aí depois a gente mostra como vai ficar depois de arrumar, tá? então pessoal ficou assim o salão depois de pintado assim a parede rosa e chegou o tom de rosa que eu queria mas tá bem aí ficou assim e aí pessoal se vocês gostaram do vídeo deixe seu like aí seu comentário e até o próximo vídeo se Deus quiser quem não é inscrito se inscreva no canal deixe seu like seu comentário é e aí e aí Obrigado.